Profissão Trader, parte 2. Se você quer ficar rico na bolsa, primeira coisa é não quebrar. Fica aí, daqui a pouco eu vou te mostrar como faz isso. Olá trader, olá você que quer ser trader. Você está tentando ter resultado na bolsa, você quer fazer com que a bolsa te dê ganhos expressivos. Tem algumas teorias legais que eu vou falar ao longo da nossa série aqui da Profissão Trader. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que para você ficar rico ou ter ganhos bons e consistentes no longo prazo na bolsa, a primeira coisa que você precisa fazer é ficar vivo, ou seja, não quebrar. Quando eu falo não quebrar, muita gente pensa, é fácil falar, quero ver fazer, porque isso é difícil, na hora H vem lá um payroll ou qualquer outra coisa que acontece durante o mercado e eu vou lá e perco o dinheiro. Não é assim que funciona. A perda excessiva ou a quebra na conta acontece por um único motivo. Esse motivo chama-se alavancagem, guarda essa palavra, porque isso é muito importante. Isso vai definir a forma como você opera. Vamos supor que você é um engenheiro e você vai lá e quer ganhar quatro vezes mais do que você ganha por mês. Ou você arruma quatro empregos, ou você faz quatro vezes mais obra do que você está acostumado a fazer. Não tem como você ganhar quatro vezes mais se você não tiver que suar quatro vezes mais. Isso é uma coisa meio básica. Todo mundo que vive fora da vida do trader entende isso. Agora, como é que funciona na vida do trader? Hoje o trader está operando um contrato por dia. O trader não está feliz com o resultado porque acha que é pouco. O trader vai lá amanhã e aumenta o número de contratos operados para quatro contratos por dia. A mesma coisa que você faz com um, você faz com quatro, você faz com quarenta, você faz com quinhentos. Diferente de uma profissão normal, que são aquelas que a gente tem na nossa cabeça, que a gente está acostumado a trabalhar. Desde que a gente nasce, que as pessoas falam para a gente, nosso pai e nossa mãe falam para a gente. Olha, vai fazer isso, vai estudar, vai fazer não sei o que, não sei o que lá. Você sabe, é nativo, que se você quiser ganhar duas vezes mais, tem que trabalhar o dobro. Só que junto com isso, vem o risco. Então, se você está querendo ganhar duas vezes mais, tem que arriscar perder duas vezes mais. E conforme você vai aumentando essa escala, conforme você vai mudando o número de contratos que você está operando, você está mudando o que a gente chama de alavancagem. Você está se alavancando. Então, o que é alavancagem? Dentro do pregão, as corretoras são muito espertas. O que elas fizeram? Elas perceberam que as pessoas colocavam 10 mil reais na conta, mas que elas ganhavam 100, 200 reais ou perdiam 100, 200 reais. Então, a corretora começou a fazer umas contas e percebeu. Se o cara faz day trade, se ele não vai passar pela liquidação da bolsa, entendeu? Eu não preciso pedir que ele deposite os 10 mil reais aqui. Se a operação que ele vai fazer vai render 100, 200 reais. Ele precisa depositar 300 reais. Aí, se ele perder 200 reais, a gente para a operação dele. Então, ele opera como se ele tivesse 10 mil, só que ele só tem 300. Aí, você faz uma continha rápida e você dá 30 vezes de alavancagem. Entendeu a conta? 300 reais vezes 30 dá 9 mil. Então, 33 vezes de alavancagem seria, em vez de operar com 10 mil reais, você opera com 300. Você está operando 33 vezes mais pesado do que o dinheiro que você tem na conta. Esse multiplicador é que a gente dá o nome de alavancagem. Então, o trader pode fazer isso de uma forma muito simples. Basta mudar o número de contratos na boleta que você está operando. A alavancagem, ela é muito boa quando você usa ela até um certo limite. Se você passar do limite, ela vai matar a tua operação. Vai quebrar a tua operação. A gente consegue alavancar hoje, na BMF, até 300 vezes. Então, com menos de 100 reais, você consegue comprar um contrato de mini dólar que tem um valor aí de 40 mil reais financeiro. Então, você consegue fazer uma alavancagem absurda. E é óbvio que fazendo uma operação atrás da outra, uma hora você vai tomar um prejuízo maior do que 0,01%. Vai acabar perdendo todo esse valor alavancado. Então, o que é muito importante você fazer para você não quebrar a conta é, de uma forma triste, tem que pensar nisso, porque todo mundo quer ver o retorno vir mais rápido, todo mundo quer acelerar a planilha de risco retorno. Você vai ter que diminuir a alavancagem. Ou seja, você vai ter que operar com menos contratos, vai ter que operar com mais dinheiro para cada contrato que você quer entrar na bolsa. Você quer operar com um contrato, coloca mil reais. Você quer operar com dois contratos, coloca dois mil reais. Então, para você conseguir ser consistente na bolsa, você vai ter que trabalhar com um valor pequeno de contratos, mas realista. Então, se você começar a trabalhar com um valor de contratos pequeno e começar a ter resultado bom, você vai sentir vontade de alavancar. Vai ser ainda pior. Porque, pense assim, o trader trabalha com estatística. Então, se você está vindo de uma série de lucros, prejuízo está chegando. Da mesma forma, se você acabou de sair de uma série de prejuízos, é claro que eu estou falando para quem opera com certa estratégia, com estatística. Aquele cara que dá louco e todo dia entra no mercado e faz o que quiser, esse daí vai perder todo dia. Uma pessoa que operar dentro de uma certa estratégia, seja por robô ou não, ela passou por um período de prejuízo, ela está mais próxima do período de lucro. Essas estratégias são cíclicas. Então, você tem um período de prejuízo que normalmente é condicionado a ser curto. A gente faz uma calibração nas nossas estratégias de uma certa forma que o prejuízo, embora seja inevitável, ele vai acontecer poucas vezes no ano. E toda vez que ele acontece, é uma brecha que você tem para aumentar a sua posição, não diminuir, ou reestruturar a sua operação, realocar a sua operação entre outras estratégias. Então, o momento de prejuízo é um momento bom, porque ele abre uma brecha para você mexer nas suas configurações. E o momento que vem depois de um lucro muito forte, normalmente é um momento delicado, porque embora você esteja muito feliz, você sabe duas coisas. Primeira, está vindo um prejuízo, que vai vir, não tem jeito. Segunda, você tem que resistir à tentação de aumentar a quantidade de contratos na sua operação. Porque lembra, se você fosse um engenheiro, você teria que fazer quatro vezes mais prédios para ganhar. Então, você sendo um trader, você tem alguma coisa errada com esse negócio de você conseguir operar quatro vezes mais no dia seguinte. Ah, eu vou operar quatro vezes mais. Você vai lá e opera quatro vezes mais. Tem alguma coisa errada. O que está errado? O que não está fechando nessa conta? É que todo o dinheiro que você ganhou operando uma vez, vamos supor que você ficou quatro meses ganhando dinheiro. Quatro meses ganhando dinheiro, operando uma vez. Se você aumenta para quatro, o que está acontecendo? Primeiro, você ficou quatro meses ganhando, você sabe que um prejuízo está se aproximando. O prejuízo que estava lá longe vem chegando cada vez mais perto. Então, você está mais perto de tomar um prejuízo. E outra coisa, se você aumentou para quatro vezes, quando esse prejuízo chegar, ele não vai ser um prejuízo simples, que vai pegar e vai devolver lá um mês dos quatro que você ganhou. Não, você vai ter um prejuízo quatro vezes maior. A estratégia é a mesma. Então, você teria devolvido um mês, teria ficado com três. Certo? Quando chegou o prejuízo. Você vai devolver quatro. Então, você aumenta para quatro vezes, chega o prejuízo, você devolve quatro vezes o que você ganhou. Isso se você tiver ganho já, né? Porque o cara que começa mais alavancado já não tem nem a gordura para queimar. Mas você perde quatro vezes e você volta para estar casero. Então, você faz cinco meses de operação, fica durante muito tempo feliz, conta para todo mundo que você está ganhando dinheiro na bolsa, conta para a mulher, fica lá fazendo conta de quando você vai comprar suas coisas, como é que você vai tirar de salário da bolsa e tudo mais. E, de repente, você aumenta a mão, vem um prejuízo e ele leva tudo o que você ganhou. Te deixa de volta na estaca zero. Aí, você olha para trás e vê que a única coisa que você ganhou foi experiência, porque de dinheiro mesmo, você já não tem mais, porque você perdeu tudo alavancando mais ainda do que você já estava alavancado quando você começou. Então, é muito importante você não mudar a alavancagem também dentro da operação, tá? Acabei de dar um exemplo do lucro, mas vamos fazer um exemplo do prejuízo agora. Então, você está operando lá, pegou um mês ruim e perdeu. Você perdeu, você falou assim, hum, perdi muito dinheiro, estou operando muito pesado, eu vou diminuir a mão. Então, você diminui para 25%. Então, você está operando lá quatro contratos, você resolve diminuir para um. O dinheiro que você perdeu com quatro, você não recupera com um. Você pode recuperar um pedacinho, um pedacinho. Mas, o dinheiro que você perdeu com quatro, você não recupera com um. Então, o que você faz? Você perde com quatro, dá uma levantadinha com um, porque o lucro estava chegando, ia chegar o lucro, provavelmente você passou pelo prejuízo. Provavelmente, o que vai vir na sequência? Um lucro mais consistente. Só que o lucro mais consistente chega e você está operando menos. Então, você dá um voo de galinha, que não recupera nem perto, porque você perdeu, te deixa feliz e você aumenta a mão de novo. Aumenta a mão de novo, vem de novo o prejuízo, você perde de novo com quatro vezes. Isso daí a gente chama de queda em espiral na bolsa. Quando o cara começa a diminuir mão, aumentar, diminuir mão, aumenta. Fica uma hora que ele só diminui, 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 até acabar o dinheiro. Então, percebe o que eu estou falando aqui? Não tem nada a ver com estratégia, não tem nada a ver com mercado. Tem a ver simplesmente com a sua cabeça e a alavancagem que você está usando. Então, se você começar a trabalhar com alavancagem sem entender direito como ela funciona, funciona, isso que eu acabei de falar, esses dois cenários, tanto no lucro como no prejuízo, de aumentar a mão e diminuir a mão, vão fazer parte da sua rotina. Você vai fazer isso instintivamente. A gente está programado para fazer isso. Quando, na verdade, o que você precisa é escolher uma alavancagem adequada, normalmente que fica perto dos 10 vezes de dinheiro alavancado. Se você estiver perto dos 30 vezes de alavancagem, você sabe que você está correndo muito risco. Normalmente, quando você tem pouco dinheiro, você é obrigado a puxar para essa 30 vezes de alavancagem, de 30, 40 vezes de alavancagem. Agora, se você estiver usando 100 vezes de alavancagem, você vai quebrar. Desculpa te dizer isso, eu sei que dói, mas é a verdade. Então, tenta trabalhar o mais próximo possível de 10 vezes de alavancagem. Ah, então, Carlos, melhor nem alavancar. Não, se você não alavanca nada também, você fica com o ganho muito para baixo. A alavancagem pequena, ela machuca, mas não mata. A alavancagem grande, ela não machuca, ela mata. Então, você tem que ter esse discernimento e você precisa operar sempre igual, ou seja, sempre a mesma quantidade. Então, é muito importante, qual é a conclusão lógica? É muito importante que você comece operando a alavancagem adequada que você vai continuar operando durante muito tempo. E depois de um prejuízo que você tome em algum momento da sua operação, aí sim, depois que passou o prejuízo, você aumente a quantidade. Então, você faz uma estratégia que deve ser de longo prazo. Em algum momento, você vai decidir realocar essa estratégia. Todo mundo faz isso, mas isso você faz depois de um prejuízo. Você tomou um prejuízo, aí você realoca a sua estratégia, provavelmente aumentando a sua posição, porque você está operando já faz algum tempo, você tem que ter algum resultado acumulado. Você realoca isso em outras estratégias e espera um bom momento, a recuperação vir com a sua posição maior. Isso quer dizer que você já sai do prejuízo mais rápido e volta a performar mais rápido. Essa é uma regra de risco, não é uma regra de bolsa, de setup, é uma regra de risco, mas que faz toda a diferença na operação real. Se você conseguir seguir essa regra de risco, seus resultados vão aumentar muito mais. E se você quiser ficar rico na bolsa, fica aí, dá o seu like, se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou dar mais dicas até chegar na fórmula final de como ficar rico operando na bolsa. Tchau. 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 Tchau.